Fui de chave e volei um, mandei pra mente Saí acelerando, louco de entorpecente E na quebrada, elas tão pousada Mas quando eu tava a pé, elas nem me dava nada Tô cortando de giro pela minha quebrada Ela se recordou dos botes em placa Saquei dos retrovisor, joguei na sua reta Ela se recordou dos menor da favela Estica, enrola o cabo, dispara essa meia meia Pra quem não dava nada, tô fazendo meu pé de meia Entre becos e viela, já até fuga de canela Tô tocando o robozão dentro da favela Onde chave e volei um, mandei pra mente Saí acelerando, louco de entorpecente E na quebrada, os bico pula alto Enquanto na corta de giro a meia meia no asfalto Onde chave e volei um, mandei pra mente Saí acelerando, louco de entorpecente E na quebrada, os bico pula alto Enquanto na corta de giro a meia meia no asfalto Foi de chave e volei um, mandei pra mente Saí acelerando, louco de entorpecente E na quebrada, elas tão pousada Mas quando eu tava a pé, elas nem me dava nada Tô cortando de giro pela minha quebrada Ela se recordou dos botes em placa Saquei dos retrovisores, joguei na sua reta Ela se recordou dos menor da favela Estica, enrola o cabo, dispara essa meia meia Pra quem não dava nada, tô fazendo meu pé de meia Entre becus e viela, já não é fuga de canela Tô tocando o robozão dentro da favela Dentro da favela Hoje chave e volei um, mandei pra mente Saí acelerando, louco de entorpecente E na quebrada, os bico pula alto Enquanto na corta de giro a meia meia no asfalto Hoje chave e volei um, mandei pra mente Saí acelerando, louco de entorpecente E na quebrada, os bico pula alto Enquanto na corta de giro a meia meia no asfalto Hoje chave e volei um, mandei pra mente Saí acelerando, louco de entorpecente E na quebrada, elas tão pousando